Fala, combatente! Aqui é o Tenente Jair Henrique, e nesse vídeo a gente vai falar sobre cursos e estágios operacionais, especificamente responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência, que é quantos cursos e estágios o militar pode fazer durante a sua carreira? Então já chega destruindo o like aí, beleza? Já chega dando o like no nosso vídeo, e a resposta para essa pergunta é muito simples, depende, não existe um número, um limite, ah, o militar só pode fazer tantos cursos ou estágios durante a vida dele, não existe essa limitação, tá? Mas quantos cursos o militar vai fazer? Depende das escolhas que ele fizer na carreira dele. Por exemplo, um cara que vai fazer o curso de ação de comandos, com certeza, certamente, concluindo o curso de ação de comandos, indo servir lá no comando de operações especiais, que fica localizada em Goiânia, esse militar vai ter muito mais oportunidade de fazer cursos e estágios do que aquele militar que, de repente, foi servir num batalhão que não é tão operacional, né? Então, depende muito das escolhas que você fizer na sua vida, não existe um número máximo de cursos ou estágios que o militar pode fazer. Cara, você quer fazer todos os cursos e estágios do Exército? Tem sim como fazer. Agora, o que acontece? Lógico, né? De maneira figurada, né? Porque são muitos cursos e estágios, seria praticamente impossível. Mas, pô, eu quero fazer os principais cursos operacionais do Exército. Eu quero fazer o comandos, o forças especiais, o PQD, o precursor paraquedista, o guerra na selva. Eu quero fazer o máximo que eu conseguir. Tem como? Tem como. Agora, o que acontece? Vai depender muito das escolhas que você fizer na sua vida. Quer fazer muito curso e estágio operacional? Vai pro comandos. Então, faz o comandos que você vai, com certeza, quando você for um militar do comando de operações especiais, ter muita oportunidade pra fazer curso e estágio operacional. Beleza? Lembrando pra você o seguinte. Qual que é a diferença básica entre um curso e um estágio operacional? É a duração. Normalmente, um estágio dura uma, duas semanas. E um curso, ele pode durar ali dois, três, quatro, cinco, seis meses. Tem curso que dura mais do que isso, né? Por exemplo, curso de Educação Física do Exército. Curso de piloto do Exército também. Piloto de helicóptero. Então, a principal diferença entre cursos e estágios é essa. Beleza? Respondido? Cara, se você não me segue no Instagram ainda, não esquece, Thiago Henrique, underline Elite Bill, tá? O pessoal sempre me manda muita pergunta por lá. Fera Missão, te vejo no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.